Brabíssimas quando querem fazer em relação à resenha, em relação à ação. Vocês são diferenciados e assim, queria saber se vocês estão prontos pra voltar pra casa, se querem conversar ou pensar antes. Porque se estiverem de acordo, meu irmão, amanhã a gente já volta trabalhando com nova moradia e com novas perspectivas. Tá louco, mano. Eu não preciso nem pensar, mano. Tá louco. Sabe que nós estamos aí pra tudo. Já falei isso pra tudo, tá ligado? Já falei, tu vai ser pra sempre o chefe do tráfico, mano. E é isso, vai ser sempre o chefe, mano. Eu, porra, com certeza, mano. Pra mim é um enorme prazer vestir essa camisa aí de novo. Você é louco, irmão. Tá ligado, né? Que eu falei pra você há um tempo atrás aí, do começo ao fim sempre, tá ligado? E vestir essa camisa aí sei que é um peso enorme, mas me sinto muito honrado de você estar chamando aí. E é claro que, mano, tô sempre contigo, tá ligado? O que precisar, o que vier. E a nossa resenha sempre bateu, tá ligado? Tamo junto, mano. É nóis. Caralho. É sério mesmo? Não, não, tô zoando. Tá, fechou. Didi, abram as portas de novo lá então, da casa. Prepara pra juntar tudo pra gente se mudar amanhã. Amanhã a gente já te fala mais os nomes, que dentro da família, dentro desses 17, vai estar uma galera que eu faço questão que esteja, que eu sei que trampa e que corre atrás. E quem eu ver que tá, tipo, ficando mais na sua ou querendo fazer só o básico, vai ficando de fora. E a gente vai rotacionando quem tiver aqui dentro, que dentro desses 17 membros, vai ser só quem tá fazendo valer a pena. Tá? Fechou, chefe. Você sabe que vou estar do seu lado sempre. Conte comigo. Certo. Dependente de qualquer coisa. O meu é 50. Me fala o seu, Braga. 360. Me fala o seu, Imp. 59. Me fala o do Biro, Didi. O do Biro... Pera lá, eu já pego aqui. Alguma coisa com... Eu tenho aqui anotado. Biro... 57. Da Sharon. Da Sharon. E aí, eu já pego. Então... E aí, eu já pego. E aí, eu já pego.